Salve rapaziada, ligada no canal FN Mundo Moto no YouTube, visual novo, cara nova, banho Retomado, camisa limpa, tudo certo, estou muito feliz com essas novidades e vem muitas outras por aí nos próximos dias Estamos começando mais um episódio aqui, deixe o seu like, seu joinha, seu gostei, sua dedada, sua crítica, sua sugestão E sintonize com o que há de melhor no motociclismo no Brasil e no mundo, claro, semana dedicada ao grande prêmio da França de Moto Velocidade Essa grande competição que começou a ser disputada em 1949, o campeonato, e o GP da França em 1953 Com sete circuitos variando como sede da competição e a partir de 1969 no circuito de Le Mans E essa edição de 1969 foi vencida pelo Giacomo Agostini a caminho do seu quarto título mundial E o Agostini pilotando uma MV Agusta deu volta em todo mundo, deu volta em todos os outros competidores Naquela época ele era realmente espetacular, é um piloto que teve 5, 10, 15 títulos mundiais E ele quando ganhava o campeonato saia de férias e ia embora, ele ganhava por antecipação em geral E desistia do campeonato, deixava os outros com as sobras e ele ficava com as conquistas Então é uma corrida muito tradicional E nessa jornada, quem mais venceu foi a Honda com 15 vitórias A mais recente com o Mark Marques em 2019 E foi a vitória de número 300 da Honda na categoria máxima do motociclismo esportivo internacional A Yamaha tem 10 vitórias A mais recente foi em 2017 com o Maverick Vinales Que marcou a vitória de número 500 da Yamaha em grandes prêmios Também uma data marcante histórica para a marca japonesa E a Suzuki tem 5 vitórias Teve a mais recente em 2007, debaixo de um tremendo temporal Cris Vermelha, em um australiano, venceu para a Suzuki E ela é a atual campeã mundial com o João Amir A Ducati tem uma vitória, aquela do ano passado, debaixo d'água Também com o Danilo Petrucci A KTM nessa mesma corrida fez o seu único pódio em Le Mans Terceiro lugar do Paul Espargaró E a Aprilia não tem boas recordações Melhor resultado, oitavo lugar do Noriú Kiaga em 2003 Os franceses, os locais, também gostariam de vencer na classe máxima Mas nunca conseguiram O Johan Zarco teve perto disso Com uma segunda colocação na vitória do Vinales em 2017 O Zarco, no ano passado, fez um top 5 andando de Ducati 2019 Vai alinhar no domingo também É um dos favoritos para chegar ao pódio O outro francês, Fábio Quartararo Que já venceu duas vezes esse ano Vende um resultado que parecia a terceira vitória Mas acabou mal Ele já fez a operação de síndrome compartimental logo na terça-feira Seguinte ao Grande Prêmio da Espanha Mas está recuperado, ou quase recuperado Vai alinhar de qualquer jeito O Quartararo, no ano passado, fez a pole nessa pista Mas recuou durante a corrida E terminou na nona colocação A gente espera, entre muitos pilotos Uma briga entre Yamaha e Ducati Ducati vindo de um resultado soberbo, dobradinha E o líder do campeonato da Ducati, o Peco Banhaia Não tem grandes recordações dessa pista na MotoGP Ele fez um 15º em 2019 Primeiro ano dele na classe máxima E 13º no ano passado Mas é o líder do campeonato que vai chegar lá motivado Na classe Moto2 Temos, em 11 corridas, 10 vencedores diferentes Mas apenas um saindo da pole O Peco Banhaia, em 2018 A caminho do título mundial daquele ano E o líder do campeonato, Remy Gardner Ainda não venceu esse ano Mas fez também um pódio no ano passado Segundo lugar na vitória do Sam Lowe's Que começou bem o campeonato Depois perdeu o ritmo Mas o campeonato está bem parelho na Moto2 Vai ser um grande pega Na Moto3, todo mundo contra o Pedro Acosta Esse fenômeno espanhol Que completa 17 anos No dia 25 O Acosta, em 4 corridas, fez 1 segundo e 3 primeiros lugares Quebrou 2 recordes de 73 anos de existência De precocidade em número de vitórias Como novato Então vai ser todo mundo pra cima dele E também tem um dado importante e interessante Na Moto3, né? 9 corridas 9 vencedores diferentes em Le Mans Mas apenas 2 saindo da pole A gente sabe que a pole e na Moto3, especialmente Não significa tanto O pessoal vem lá de trás Passando todo mundo Na Moto3, aquela que faz Tivemos as corridas finais da temporada 2020 Nessa prova, né? Que foi disputada em outubro Por conta das circunstâncias E a vitória na primeira prova Foi do Jordi Torres Na segunda vitória do Nick Tulli A colocação, sexta colocação Do Jordi Torres Deu a ele o título mundial No ano passado O Eric Granado não foi muito bem Ficou na nona colocação na e-pole Largou, fechando a terceira fila Chegou em sexto na primeira corrida E na segunda corrida Se envolveu num acidente triplo Em que ele não teve culpa Mas ficou zerado de pontuação Falamos com o Eric Granado Agora há pouco Direto das ruas de Barcelona Gabriel, solta o Granado Fala Fausto, amigos do Brasil Tô aqui diretamente de Barcelona Quarta-feira hoje 9 horas da manhã Vou começar um pedalzinho aqui O último treino antes de embarcar Pra França Pra próxima etapa do Mundial de Moto E Tô aqui com a vestimenta Com a bike Preparado aqui pra começar o treininho E, bom É... Expectativa muito boa Pra próxima etapa Muito motivado Não vejo a hora de chegar lá E começar a preparação aí Pra estapa de demanda A previsão do tempo tá Tá meio estranha Parece que vai chover Mas aí você olha No dia a dia não tá chovendo Então vai ser O final de semana bem instável aí Com possibilidade de chuva A qualquer momento Então bora aproveitar aí A pista ao máximo Na sexta-feira Tem dois treinos Sábado Mais um livre E aí E é isso Com a pedagogia de vocês aí A gente vai mantendo o contato E bora pra cima Tá bom? Um grande abraço a todos Obrigado pela pedagogia mais uma vez Vamos pra cima Mais um final de semana Na última a gente errou Mas agora Vamos tentar de novo Não pode desistir E é isso Tá bom? Um grande abraço Tamo junto Valeu É isso aí Eric Desistir jamais Levanta Sacode a poeira E Pra cima deles Lá no asfalto francês E bacana né O Eric de bicicleta Ele é um ciclista inveterado Treina muito E é um ótimo treinamento Pro ciclismo Porque melhora a resistência Os reflexos Te dá realmente Uma grande vantagem Vários pilotos Usavam esse tipo De treinamento O Carl Crutch É um ciclista também Que participa até de competições O Alex Espargaró E tudo mais E aliás falando em ciclismo Estamos tendo O Giro da Itália Nessa competição centenária Quase 3.500 km Através do país E hoje É a quinta etapa Os pilotos Os pilotos não Os ciclistas Saem de Modena Na terra da Ferrari E vão até Católica Cidade do eterno Marco Simoncelli Eu tive a sorte A satisfação De conhecer Lá Com o Guto Nejaim A gente foi Ao museu Marco Simoncelli Foi uma cidade maravilhosa Mas a região da Emília Romana É incrível Espetacular Cheia de vinhedos Paisagens campestres Assim Maravilhosas E realmente Vai ser uma grande etapa Espero que não chova Choveu na etapa passada E os canais da SPN Estão mostrando diariamente A narração É do Renan do Couto Comentários do Celso Anderson Dois especialistas em ciclismo Logo mais Estou lá com eles no VT E não gosto de ver o VT Dos highlights Não Dos melhores Mas não gosto de ver tudo Todo o trajeto Das bicicletas Que são Maravilhosas São caríssimas Os pilotos são Os pilotos não Os ciclistas São realmente Muito competitivos E a gente não sabe ainda Quem vai se dar bem No final do mês Lá no Giro da Itália Número 104 Se não me engano Voltando ao Alemã Voltando ao motociclismo As provas de moto São disputadas No circuito Bugatti O circuito interno Porque Alemã Tem aquele circuito Das 24 horas de Alemanha O circuito de Sartre Que é essa região Da França Que tem 13 quilômetros O circuito interno Tem 4,1 quilômetros Uma pequena reta 674 metros 13 curvas 9 para o lado direito Recomendando O uso de pneus Traseiros assimétricos Na MotoGP Com borracha dura Para o lado direito Vamos ver também Como disse o Eric Granado A previsão do tempo Que eu já vi E já vi Que vai ser Chuva, chuva, chuva A semana inteira De chuva desde hoje Chuva Sendo que na sexta-feira A chance de chuva É de 80% 90% no sábado E 80% no domingo Mas Seja sob sol Ou debaixo de chuva Nossa alma gêmea Por você MotoGP Nos vemos No episódio de sexta-feira Com o resumo Dos primeiros treinos oficiais Do grande prêmio Da França De moto velocidade Aquele abraço Fiquem em paz Até lá Tchau 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 Tchau